Oi, eu sou o SuperHan e hoje o que tu vai arrumar é essa aqui. Vamos levar ela pra arrumar o cardan pra fazer drift, né? Nós queremos fazer drift. Tô com a minha máscara aqui já, então bora colocar a máscara. Eu vou filmar um pouco no caminho, cagou o pro na cabeça, cagou o pobre na cabeça. E bora lá, lá mostramos mais. Deixa eu tirar a máscara um pouco. Então, tu veio aqui no cardan Zatuba, se tremeu um pouco aí porque nós estamos no carro. E ela tá dirigindo igual uma louca aqui. A gente deixou ali no cardan Zatuba, que tem até uma placa lá amarela, né? Não sei se deu pra ver ou não. Então, por causa da pandemia, não deu pra filmar ali, eles vão erguer o carro depois, não ergueram o carro na hora ali. Tá até fechado o barracão onde eles erguem o carro e arrumam. Agora, esperar eles me ligarem, daí tu vai buscar, daí na hora de ir pegar lá, antes de tentar explicar um pouco mais, tentar conversar com eles pra ver o que aconteceu. Aqui que essa pandemia é tudo mais, tudo pior, né? O contato com as pessoas. Antes de eu ir buscar o carro, eles me ligaram aqui em casa e falaram pra ir lá, porque o orçamento é um pouco diferente. Então, eu acabei indo lá, daí eles me mostraram o cardan antes de fazer. Vamos ver ele aqui, ó. Então, aqui tá ele. Nessa parte aqui e aqui, mas acho que principalmente aqui, ele tava usando um bolachão ali, então ele foi feito um suporte com umas porcas, pra aguentar, pra gente testar ele na pista. Acabei não indo pra pista, é... Na verdade, o vídeo do barracão lá, tu conseguiu testar. E ele começou a tripidar, às vezes parava, às vezes ia. Então, o que acontece? A gente precisava tirar essa parte aqui, que não tá muita amostra, que é um bolachão que vai ali. E essa parte aqui também não estava muito boa. Na verdade, essa cruzeta aqui, tava com folga já. Então, o meu orçamento era pra fazer isso aqui. Fazer desse aqui, a gente fazer isso aqui, ó. Que é o quê? Tirar essa parte do meio aqui. Que é o... O divisor aqui fica pro carro ficar mais macio e... E como ele se mexe muito, o cardan, ele poder trabalhar. Então, o trabalho dele é aqui e não na ponta. E ele fica, deixa o carro mais silencioso e melhora pra conforto. E como a gente quer um carro de drift, um carro pra dar pau, pra usar a embreagem, chutar a embreagem, A gente precisa de um interiço. E com essa parte aqui na frente. O que eles fizeram foi... Então, essa parte de trás, que tava ruim, foi colocar uma nova. Essa parte da frente, o que já era previsto, o que é... Tinha um bolachão e uma coisa que é da BMW e trocar por uma cruzeta, igual é atrás. E deixar ele interiço. Então, ele ficar um só. Nisso, foi tirado e colocado tudo isso aqui de um jipe. Então, ele é muito mais forte que o original da BMW. Ele é pra aguentar mesmo o tranco. Pra aguentar pau, né? Pra chutar a embreagem, se fizer ela turbo, ele vai aguentar. Se levar pra pista, ele vai aguentar. Então, foi feita essas modificações. Agora, a gente vai ver ele montado no carro quando eu fui buscar o carro. Então, eu tô indo buscar a BMW lá hoje. Faz dois dias que tá pra arrumar. Eu tô testando a câmera diferente agora. Porque eu deixei em 4K e... Ela tremia demais. E agora, tô testando no buraco aqui, não tá tremendo nem metade do que tremia. Então, a câmera frontal filmada em 4K, ela treme. Então, alguns vídeos ficaram tremendo por causa disso. É, eu descobri que tava trepidando muito, muito mesmo a câmera. Em dois vídeos que eu fiz antes desse. E descobri que é por causa do Ultra HD. Tava filmando em 4K na câmera frontal. O que não chega a ser um 4K. Mas... Ele tenta filmar em 4K. E daí, tremia demais. Trepidava, parecia que eu tava com a mão... Tipo, fazendo assim, ó. Um Parkinson. Vou aproveitar que tô só eu aqui no... Cardeio da tuba, pra pegar a chave dos carros lá. E vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui embaixo dela. E vamos dar uma olhadinha como tá. Aqui tá, ó. Cardão novo. O escape tá meio zoado. Eu preciso tirar o catalisador. Antes de abrir essa semana tirar. Cardão da tuba. Cardãozinho novo. Tudo novinho. Agora não quebra mais, hein. Ó. Coyover, que eu nunca tinha mostrado. Já... A bandeja de 46. 46. Agora, basicamente, pra fazer drift, tá pronto. Ó. Bem bonitinho. A câmera fica meio estranha quando eu tô em um lugar escuro. Não sei porquê. Mas... Agora estamos... Beleza. Se não tem óleo... Aqui tem um pouquinho... Da caixa... Que... Tava vazando pelo trambulador. Isso já sabíamos, né. Pra se preocupar. Já foi visto isso. Então... É isso aí. Vamos levar lá pra casa. E tá. A estrutura... De um barracão. Onde eles tem os elevadores. Tem o pôsseo ali também. Do Cardão da tuba. Subidinha marota, hein. Vamos ver agora. Se tripidam ou não. Sem tripidar. Damos 110. Que é o limite. Eu esqueci de finalizar esse vídeo. Então, o carro, como vocês viram ali, ele não... Não tá tripidando o que parece. Eu não consegui testar. Depois trouxe um novo meio aqui pra casa. E eu não me enxei mais no carro. Agora, eu quero ver se a semana ou a próxima semana eu levo ele no Dino. Pra ver a potência. Ver quanto vem. Então, eu talvez leve ele e a Mercedes. Aproveitar que vamos dois. Faz um videozinho de cada um. E... Daí eu trago mais vídeos. Mas eu quero ver se a galera do Cardão da tuba lá. Deram uma geralzinha. Me ajudaram. Deixaram eu gravar lá bem de boa. Então, deixa o like, curta, comenta, compartilha. Valeu, falou, tchau. Tchau.